Oi meus amores, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês mais uma opção de bolo masculino. Então eu tenho um bolo aí de 15 centímetros de diâmetros por 10 de altura, massa branca, recheio de ninho com frutas vermelha e ninho trufado. Gente, eu tô começo aí colocando o meu chantininho cinza. Como que eu fiz esse cinza? Eu peguei lá o meu chantininho branco e coloquei apenas algumas gotas do preto. O meu preto é o preto extra forte da Grand Chef, tá? Então eu só coloquei algumas gotinhas e eu cheguei nessa tonalidade de cinza que eu queria, tá? E começo ali então alisando a parte de cima e venho com a minha espátula de alisamento e vou passando na lateral para deixar o bolo bem retinho, bem uniforme, bem bonito. Então a gente passa quantas vezes for necessário, vai tampando os buraquinhos, porque depois nós vamos passar uma outra espátula nesse bolo, tá? Esse bolo pessoal, na verdade o tema dele, nesse caso aqui, a gente colocou um topper de carro, né? Um carro que é uma das paixões aí do aniversariante. Então a gente quis fazer um bolo bem masculino, assim, bem bonitão mesmo, sabe? Bem estiloso, como se diz por aí, né? Então a gente vai, continua ali fazendo o nosso alisamento, vai tampando os buraquinhos, retiramos as quinas, para depois vir com uma outra espátula fazendo uma textura nesse bolo, tá? Sempre falo para vocês que esse trabalho de alisamento é um trabalho de paciência, amor e carinho, porque, né, a gente vai tampando os buraquinhos, às vezes aparecem algumas bolinhas de ar, aí você fura ela, preenche ela, e no final fica lindo o bolo, bem retinho, bem bonito, tá? Gente, depois que eu fiz esse alisamento, eu peguei, eu não tinha uma espátula grande do jeito que eu queria fazer, eu tinha uma mini espátula, a mini espátula é a número 4 da Blue Star, tá? Da Blue Star. Então eu passei ele na parte de baixo, ó, só apoiei ela no meu bolo e girei a minha bailarina. E aí eu fiz também ele na parte de cima, eu peguei mais ou menos ali um pedaço da parte de cima, que eu queria que ficasse por inteiro essa textura no bolo, e passei também na parte de cima, tá? Mas se você tiver uma espátula grande que faça esse trabalho também, você pode usar a espátula grande, tá? Nesse caso aqui eu usei a mini espátula número 4 da Blue Star. Depois na parte de cima eu só apoiei ali a minha espátula pequenininha, você pode fazer com uma colher se você não tiver essa espátula. E aí só gira a bailarina também e faz esse trabalho de caracol na parte de cima. Depois, pessoal, eu queria que ficasse um prateado mais, né? Então eu já fiz o cinza já de propósito, pra deixar esse tom mais prateado, né? Deixar um cintilante aí nesse cinza, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei minha solução alcoólica e coloquei o meu pó para decoração prata, mas coloquei bem pouquinho, não deixei ele prateadão não, tá? Coloquei só um pouquinho, só pra dar um brilho prata, prateado ali, nessa parte de cima do bolo. Porque na parte de baixo nós vamos fazer um trabalho de pneu. Gente, bem legal! Então primeiro eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu chantininho preto, bem pretinho, tá? Que já tinha uma seguidora aí que tinha me perguntado, eu já tenho um vídeo que me mostra, mas eu resolvi colocar nesse também, ó. Então eu peguei o meu chantininho cinza, que já tinha sobrado, que já tinha umas gotas do preto, e coloquei mais preto, bem mais preto, tá? E vou ali mexendo bem, muito bem o meu chantininho. Não é rápido que eu mexo não, tá? É que o meu vídeo tá acelerado, tá bom, pessoal? Então não é rápido assim não, a gente vai mexendo com calma, vai misturando muito bem, né? E depois que eu cheguei numa tonalidade de preto que eu quero, que eu vou hidratar esse chantininho com leite condensado, tá bom? Então ali eu vou continuar mexendo, ó, eu troco de colher pra te retirar ali a parte branca, né? E vou mexer mais, muito bem, vou colocar ali o meu leite condensado pra hidratar esse meu chantininho preto. Gente, esse preto aí da Grand Chef, você não precisa de nenhuma mistura, você só coloca ele que ele vai ficar bem pretinho, tá? Só que você coloca um pouco mais, é claro, né? A gente coloca bem mais. E aí ele fica nesse preto lindo, vocês vão ver que lindo que ficou esse pretinho aí, tá? Que nós vamos fazer o pneu na parte de baixo do nosso bolo. Eu achei que eu tinha filmado eu colocando o chantininho preto no meu bolo, mas, gente, tava desligada a minha câmera e eu não tinha percebido. A única coisa que eu fiz, eu coloquei o preto na minha manga de confeitar limpinha, só fiz um buraquinho na manga, como eu faço sempre ali com meus bolos, tá? E coloquei ali na parte, até aquela altura ali, o meu preto com a minha manga de confeitar. Agora eu venho com a minha espátula de alisamento, alisando essa parte aí, esse preto, com muito cuidado pra não estragar a parte de cima que já está pronta. Então, eu passo com muito cuidado, ali tá acelerado o vídeo, mas eu fiz bem devagar isso daí, tá? E aí passo deixando lisinho ali, ó, e aí ele fica desuniforme, ele não fica certinho, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei novamente a minha espátula, a minha mini espátula número 4, e fiz esse trabalho na parte de baixo. E agora eu vou fazer as ranhuras do pneu. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês daqui a pouco como eu fiz essa ranhura, ó. Eu peguei ali na parte do meio, aí fui puxando de um lado pro outro, como se fosse uma espinha de peixe, tá? Que é aquelas ranhuras do meio do pneu. Agora eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês como que eu fiz essas ranhuras, ó. Então, eu pego um palitinho, né? Você pode pegar um palito de dente, esse palito aí é de churrasco, no caso. E vai puxando, ó, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, como se fosse mesmo uma espinha de peixe, tá? E olha, gente, mas ficou muito lindo esse meu pneu, eu amei esse pneu, tá? Mas se você não tiver essa espátula, gente, você pode fazer a mão livre. Tem outro vídeo aqui que eu mostro, que eu já fiz esse trabalho em outro vídeo, eu vou deixar na descrição pra vocês, que eu fiz só com o palito, tá? Essa ranhura horizontal, tá? Então, eu fiz só com o palito, que eu não tinha essa espátula ainda. Aí, agora eu aproveitei, né, que eu tinha essa espátula pra deixar um pouco mais retinho o nosso pneu. E aí, nessa parte de baixo, na de cima que sobrou, das ranhuras, eu vou fazendo esses quadradinhos, ó. Como se fosse mesmo o pneu. Então, no meio tem essa ranhura espinha de peixe. E na parte de cima e de baixo, a gente vai fazendo esses quadradinhos. Lembrando que na outra mão, eu tenho um papel que eu vou toda hora limpando o meu palito, tá? Pra ficar mais fácil. Gente, olha que lindo que ficou. Depois, nós colocamos um topper lindo de carro, de som. E ficou maravilhoso esse bolo, gente. Eu amei o resultado. Espero também que vocês tenham gostado de mais essa inspiração de bolo masculino. Gente, esse foi o resultado do nosso bolo. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!